E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prosseguindo a nossa série sobre tabela dinâmica, a gente vai finalizar então essa série mostrando alguns problemas com a tabela dinâmica. São problemas com a tabela dinâmica e problemas da tabela dinâmica. Então a gente precisa saber muito bem como utilizar essa ferramenta, porque senão a gente pode estar fornecendo números que não condizem com a realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está montando todo o nosso trabalho, a gente não pode cair em algumas armadilhas que a tabela dinâmica pode proporcionar. Então pessoal, vamos lá ver no Excel? Pessoal, então vamos lá. Aqui no Excel eu falei que ia mostrar alguns problemas que a gente pode ter com a tabela dinâmica e eu vou mostrar três problemas para vocês. Bom, então primeiramente aqui é a nossa base, a mesma base que eu tenho trabalhado nas minhas últimas aulas. E aqui então é a minha tabela dinâmica. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Como eu tinha explicado em uma aula, uma das aulas da série, o que a tabela dinâmica faz aqui é um simples soma-c para a gente. Eu vou replicar aqui o soma-c, porque vai ficar mais fácil de entender esse problema. Bom, então vou fazer o meu soma-c aqui normalmente. Não vou explicar no detalhe o que eu estou fazendo, que o objetivo não é falar de soma-c, e sim explicar que o que eu vou fazer aqui vai ficar da mesma maneira que a nossa tabela dinâmica. Nossa tabela dinâmica está aqui. Então eu vou até fazer aqui, esse é igual ao B5, ele vai trazer para mim o verdadeiro, todos são iguais. Certo? Bom, por que eu estou mostrando isso? Primeira coisa, eu vou explicar o primeiro problema com a tabela dinâmica, que a gente deve tomar muito cuidado. Quando eu venho na minha tabela dinâmica, e por algum motivo eu precisei alterar alguma informação aqui, então aqui, vamos supor que essa venda do Ronaldo, ela não foi somente 20 peças. Vamos exagerar aqui, vamos colocar 50 mil peças. Então, aqui, opa, aqui não tem fórmula, vamos fazer uma fórmula de multiplicação aqui, senão não vai dar certo. Pronto. Então, o Ronaldo vendeu 3 milhões e 500 pares de tênis. 3 milhões e 500 reais em pares de tênis. Observem o seguinte, a minha fórmula, a minha função soma-se aqui, ele atualizou para mim. E ele está dando uma diferença. Por quê? E aí que está o primeiro problema, a tabela dinâmica não atualiza sozinha, pessoal. Isso é um detalhe muito importante. Nós sempre temos que vir na tabela dinâmica, botão direito, clicar aqui em atualizar. Ou, quando a gente clica na tabela dinâmica, ele abre duas abas aqui novas, a gente vai em analisar. E vamos aqui em atualizar. Então, nós podemos ir por esses dois caminhos. Então, vou dar o botão direito aqui, atualizar. Pronto, ele atualizou a tabela dinâmica e deu o verdadeiro aqui. Então, agora os valores estão mesmo. Então, repetindo aqui, vou fazer uma outra alteração agora. Ele vendeu 100 mil pés. 7 milhões. Opa, observem que minha função atualizou. Está dando falso aqui porque não está batendo o valor. Eu tenho que vir aqui, botão direito, atualizar. Eu já vi muita gente com problemas graves por causa disso. Eu já vi muita gente, inclusive, ser mandada embora do emprego porque uma tabela dinâmica estava desatualizada. Eu já vi isso de perto. Bom, esse foi o primeiro problema. Qual que é o segundo problema? Bom, então a gente está com a nossa tabela aqui. E aí, eu vim aqui e prossegui. Vou copiar essa linha de cima. Então, eu vou falar que a nota 24.501 pode ser o Francisco mesmo. E ele vendeu 80 mil peças. Ele vendeu 8 milhões. Tá? Bom, é muito simples. Olha aqui. Aqui ele já deu falso. Nossa função atualizou. E aqui não. Ah, mas é muito simples. Eu vim aqui com o botão direito, atualizar. Opa, mas você não falou que tem que atualizar? Ah, eu vim aqui, atualizei. E por que não alterou o valor? Bom, pessoal, esse é um outro problema da tabela dinâmica. Quando a gente cria uma tabela dinâmica, eu vou simular aqui. Vou deletar essa linha. Não, vou deixar ela por enquanto. Vou inserir a tabela dinâmica. Quando a gente cria uma tabela dinâmica, observem o intervalo. Aqui, o intervalo, ele fica até a última linha da nossa tabela dinâmica. Não é tão dinâmico esse intervalo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso criar a tabela dinâmica assim mesmo. E depois eu alterar lá na aba analisar. Ou eu posso vir aqui e eu já posso falar para ele o seguinte. Eu quero que pegue as colunas todas. Do A até o J. Vamos lá ver no fim da planilha como vai ficar. Olha aqui. Então, agora não está pegando mais só até a linha 5158. Está pegando tudo. Então, isso é um detalhe muito importante. Tem muita gente que vai lá e clica no atualizar, atualizar, mas não resolve o problema. Então, olha lá. Agora eu criei uma tabela dinâmica. Se eu vier aqui no alterar fonte de dados. Olha lá. Do A até o J. Vamos ver aquela minha tabela anterior. Analisar, alterar fonte de dados. Olha até onde ela está. 5157. Olha aqui. Então, ele não está pegando na próxima linha nem as demais. Então, esse é um detalhe muito importante, pessoal. Não é um detalhe. É algo a se preocupar bastante mesmo. Então, depois de feita a tabela dinâmica, você vem analisar. Alterar fonte de dados. E altera por aqui. Vamos pegar as colunas todas. Ok. Bom. Depois que a gente fizer isso, ele vai aparecer um vazio aqui. Esse vazio é porque agora ele está pegando muitas linhas lá que não aparecem. E aqui, eu já gravei um vídeo sobre isso, mas eu vou repetir nessa aula para ficar tudo junto. Aqui tem um problema muito grave, pessoal. Muita gente chega aqui e fala assim, ah, eu não quero que apareça esse vazio aqui, porque eu vou gerar um gráfico disso. Então, a pessoa vem aqui e tira o vazio. Quando ela tira o vazio, ela pensa, eu estou tirando o vazio e mantendo todos. Qual que é o problema disso, pessoal? Se você vier na base agora e criar uma venda nova para um vendedor novo, o vendedor Zé, o Zé João, está aqui. O Zé João está aqui. Ele vendeu, vou colocar aqui, 120 mil. Então, essa é a venda aqui do Zé João. Eu vou vir aqui na tabela dinâmica, botão direito, atualizar. Opa, cadê o Zé João aqui? Observem no filtro, pessoal. Tudo que eu adicionar depois que eu tirar o vazio, olha lá como ele vai ficar. Ele não vai adicionar o Zé João para mim, porque ele não entende que esse filtro aqui, que a gente está fazendo, o Excel não entende o seguinte, opa, eu quero tirar, naquele momento que eu tirei o vazio, o Excel não entende assim, ah, eu quero tirar somente o vazio. O Excel entende o seguinte, eu quero deixar somente esses. E aí, quando você adicionar mais um ou vários, ele não vai pegar. Então, pessoal, se vocês quiserem, vou voltar aqui para selecionar tudo, agora o Zé João vai aparecer e o vazio está aqui. Se vocês quiserem que não apareça o vazio, vocês têm que vir no filtro, o filtro de valores é diferente de vazio. Então, eu quero que seja diferente de vazio. Vou dar, opa, desculpa, pessoal. Aqui, filtro de rótulos, me desculpa, é diferente de vazio. Agora sim, estou no vendedor. Eu fui no filtro de valores, ele estava fazendo um filtro aqui. Pronto, opa, detalhe, eu tenho que colocar é diferente de vazio, igual ele aparece ali. Pronto, agora ele sumiu. E qual que é a vantagem? Como eu falei para ele que eu quero que é diferente de vazio, se eu ir lá agora e inserir mais uma nota com outro nome, vou colocar aqui Marilda, vou atualizar minha tabela dinâmica. Pronto, olha Marilda aqui. Então, pessoal, e olha como fica aqui a nossa seleção. Ele mostra tudo, inclusive o vazio está flegado. Mas a gente tem um filtro de rótulos aqui que não está permitindo mostrar o que é vazio. Então, agora eu posso fazer uma fórmula aqui, tem um gráfico sobre isso aqui, eu posso fazer várias coisas que eu não vou ter problemas, tá? Bom, prosseguindo aqui, esse então foi o terceiro problema, né? E agora eu vou falar mais um também que é muito comum acontecer, que é quando a gente tem os nomes que estão aqui na nossa tabela dinâmica, e eu venho aqui e eu, por algum motivo, eu deleto esse do Zé João que está aqui. Deletei essa linha. Eu vou vir aqui, botão direito, atualizar. O Zé João sumiu daqui. Mas ele aparece aqui ainda para a gente no filtro. Olha só, o nome não existe na base, o nome não existe na tabela dinâmica, mas aqui no filtro, olha o nome do Zé João aqui. O que significa isso, pessoal? A tabela dinâmica, ela está retendo essas informações aqui. Como que a gente faz para eliminar isso? Porque imagina com o tempo que você vai incluindo e tirando nomes. Ele não vai eliminando daqui. Então pode ser que você tenha 50 nomes aqui, e aqui apareça só 10, 15. Então é muito importante a gente resolver isso. Onde que a gente resolve isso? Botão direito, opções da tabela dinâmica. Aí a gente vai vir aqui em dados. E aí vai ter esse carinha aqui. Reter itens excluídos da fonte de dados. Número de itens retidos do campo. Vocês estão vendo que ele está automático? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para ele que eu quero que isso aqui seja nenhum. Eu não quero que ele retenha nenhuma informação dessa. Vou dar um OK. Vamos analisar agora? O Zé João está aqui ainda. Botão direito. Vamos atualizar. Pronto. Agora ele não pode aparecer mais lá. Pronto. O Zé João não está aparecendo mais aqui. Então qualquer nome que a gente deletar agora da nossa planilha base, vamos deletar agora aqui a Marilda. Vamos excluir essa linha. Botão direito. Excluir. Vou voltar aqui. Botão direito. Atualizar. Pronto. A Marilda sumiu daqui. Vamos ver o nosso filtro. A Marilda também não aparece mais aqui. Então pessoal, é assim que a gente resolve esses problemas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então a gente tem muito mais coisas para falar sobre tabela dinâmica, mas essa primeira série de tabelas dinâmicas se encerra aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tomem cuidado com alguns problemas que a tabela dinâmica pode proporcionar no dia a dia. Não caia nas armadilhas dela, mas utilizem com segurança. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí embaixo, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso site, maisqueplanilhas.com.br. Até mais!